Ao todo, mais de 20 inscritos. São representantes de empresas que desejam fornecer ou prestar serviços em grandes obras, como esta, a de duplicação da ponte. O treinamento aconteceu no auditório da ASSIM. O treinamento realizado aqui na ASSIM tem como objetivo impulsionar novas iniciativas para o desenvolvimento da economia regional. À frente do treinamento está o Atila Borges, analista de suprimentos da mineradora Vale. Hoje nós estamos num momento muito especial em parceria com a Associação Comercial de Marabá e também a CPTR, que hoje é o nosso parceiro com relação ao consórcio da Ponte Rio Tocantins. E nós estamos aqui realmente no momento que a gente gosta de falar. Capacitação de fornecedores para fomentar cada vez mais a nossa região com relação a deixar um legado local e ter fornecedores preparados para prestar serviço para a Vale, também vender para a Vale e não só para a Vale. Também para os nossos parceiros, que a gente tem muitos prestadores de serviços locais e que precisa de mão de obra cada vez mais capacitada. Ou seja, o treinamento potencializa com ações colaborativas. Fornecedores como Francisco e Cíntia compareceram ao treinamento para tirar dúvidas, melhorar a forma de trabalho e estreitar laços, no intuito de firmar parcerias. Nós somos do ramo de engenharia de trabalho de altura e espaço confinado, também fornecimento de treinamento, capacitação e gerenciamento de pessoal. E esse evento para nós é muito importante porque a gente tira todas as nossas dúvidas. Além de tirar as dúvidas, a gente sabe até onde a gente pode alcançar com o nosso segmento de trabalho para fornecimento de materiais ou serviços para a Vale. E para a gente que é aqui do norte, já conhece a Vale, tanto que ela gera emprego para a nossa cidade, para a região que a gente mora. E através dela também a gente procura ter uma parceria junto com essa grande empresa.